Rua Bernardino Ângelo Quem foi Bernardino Ângelo? Ajudou a demarcar a cidade de Dom Pedrito Ele era escrivão É... Agora, olha o presépio aqui Tá enxergando o presépio, né? E eu te faço uma pergunta Por que Jesus Cristo está no meio do burro e do boi? Tu já te fez essa pergunta ou não? Tu já te fez essa pergunta? Por que no presépio Jesus está entre o burro e o boi? Bom, está em Isaías, né? 1.3 Lá em Isaías 1.3 diz assim, ó O boi reconhece o seu dono E o jumento, né? Conhece o local onde o seu senhor Costuma depositar o alimento diário Contudo, Israel não deseja me compreender O meu próprio povo Não age com sabedoria Então, tu entendeste? Por que Jesus Cristo, ó Tá no meio do burro E do boi? Porque lá em Isaías, diz O boi reconhece o seu dono E o jumento conhece o local Onde o seu senhor costuma depositar o alimento Inclusive, tem aquela historinha dos três reis magos Que os três reis magos, né? Baltazar, Melchior e Gaspar Quando eles visitam Jesus Cristo Maria dá uma... Em forma de retribuir, né? O presente dos três reis magos Maria dá um lençol E Jesus Cristo estava coberto Depois eles chegam Lá nos países deles, né? E fazem uma queimada Queimam tudo lá E a única coisa que não pega fuga É o lençol Que Maria deu Pra eles dê presente, né? E confirma aí Que aquele cara era sagradíssimo aí, né? Muito bem Agora, tu sabia que... Sabia que a Primeira Guerra Mundial Teve a Batalha de Verdun, né? A Batalha de Verdun Foi França contra a Alemanha, né? Verdun é uma cidade francesa Foi de 21 a 18 de dezembro Eu acho que a maior... É, foi a maior batalha Da Primeira Guerra Mundial A Batalha de Verdun em 1916 Depois nós tivemos aí A Batalha de Somme O Rio Somme, né? Lá na França Que foi de 1º de julho A 18 de novembro Reino Unido França contra a Alemanha Essa não teve vencedor, né? Na Batalha de Somme E na Batalha de Verdun Verdun é uma comuna francesa A França saiu vitoriosa Tu sabia, tá? O que tem a ver a Primeira Guerra Mundial Com o Natal? Bom Tu sabia que Na data de hoje Teve uma trégua de Natal, né? A trégua de Natal A trégua de Natal Foi um armistício O que é um armistício? Partes envolvidas Em um conflito armado Concordam em parar De lutar E em 1914 Em 1914 Aconteceu a trégua De Natal No dia 25, né? Que seria a data de amanhã 25, é a trégua de Natal na história Então a Primeira Guerra Mundial Eles acalmaram os ânimos aí, né? Muitos soldados alemães Britânicos Trocaram saudações festivas E canções E canções nas trincheiras Até jogaram futebol Então na Primeira Guerra Mundial Teve uma trégua Teve Teve uma trégua Teve a trégua de Natal Deu uma acalmada aí, né? Bem no dia do Natal aí, né? Houve um cessar-fogo É que nem Acho que na Copa também, né? Na Copa As guerras pararam, né? Pra ver o Pelé jogar Não sei se tu sabia disso Mas é isso aí, pessoal É 25 de dezembro É... Esse dia aí Comemora-se o nascimento de Jesus Eu acho que mais ou menos ali 330 depois de Cristo Os romanos comemoravam A festa do sol invencível, né? Os soles invictos Que é o momento do ano Em que os raios do sol Ficavam mais fortes E como os cristãos Não conseguiram acabar com essa festa Né? Que era uma festa pagã Os cristãos Decidiram aproveitar aí A data do calendário romano Né? Para festejar O nascimento de Jesus E... A origem do presepe Como a gente está vendo aí Né? A origem do presepe Em 1223 O Papa era o Honório III E autorizou o São Francisco de Assis Né? Foi o Papa Honório III Que autorizou o São Francisco de Assis A criar uma forma teatral Para mostrar às pessoas Como teria acontecido O nascimento de Jesus Agora, o que chama a atenção Os reis magos, né? Dizem que eles não seriam bem reis, né? Eram sábios Que viajavam de suas terras Com o intuito aí De visitar o menino Jesus E adorá-lo, né? O Belchior veio da Europa Gaspar da Ásia Baltazar na África O Belchior, ele deu ouro a Jesus Né? O ouro aí que representa a realeza O ouro era usado como oferta aos deuses, né? Gaspar deu incenso O incenso era usado aí pra purificar, né? Representa aí a divindade E o Baltazar deu a mirra A mirra representa os aspectos humanos de Jesus, né? É porque a mirra representa a humanidade, né? Porque a mirra é uma resina, né? Tu faz perfume com ela, tu faz incenso E a mirra na época era usada aí Pra preparar os corpos, né? Para o sepultamento Então, e isso representa a humanidade, né? Então, por isso que a mirra representa a humanidade, né? E nós temos a... Ali a gente tem a gruta, né? O curral e a... Como é que eu vou dizer pra vocês assim, ó? Nós temos a gruta e o curral ali O galo, né? Que anuncia... Não sei se o galo tá aqui Mas a gruta e o curral é onde guardavam os gados, né? Onde ficavam os gados E nós temos o galo O galo anuncia a chegada de Jesus As ovelhas simbolizam que Jesus veio ao mundo Para o sacrifício, né? Os pastores que representam o povo hebreu A manjedouro berço A estrela de Belém Muito bem Que guiou aí os três reis magos, né? Baltazar, Melchior e Gaspar Professor Fernando História do... Que guiou aí... 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 Que guiou aí...